Salve, salve galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Filmer Games TV, se você não é inscrito, por favor se inscreva, não deixe de dar seu like, ative suas notificações, você sempre será avisado quando um novo vídeo irá ao ar, principalmente quando se trata de Pokémon TCG, mas é isso aí. Então é, galerinha, estou atrasando um pouquinho com algumas coleções, mas estamos aí com o Céuzinho em evolução, depois dessa tem Veunion, Golf de Fusão e V-Stars que está chegando aí com tudo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 12 de Março, mas estamos aí, né? E é isso aí, galerinha, aqui ó, temos 3 caixinhas de Céuzinho em evolução, vou postar elas em forma de 3 vídeos, acho melhor, se não fica muito longo, ninguém assiste já mesmo os vídeos do canal, então não vou assistir menos ainda. Então, galerinha, assim ó, nesse primeiro, né, e nesse segundo, vamos fazer unboxings normais, nesse daqui vai ser um Speed Unboxing ASMR, não sei se vocês gostam, mas se vocês gostarem, deixa seu like aí, comenta, por favor, vai ajudar muito, e é isso. Estão com um like de segurança, peguei pela Liga Pokémon e bora que bora. Vamos pegar esse primeiro então, eu não faço os dois assim num vídeo só, porque é um porque demora bastante, né, e aumenta aí o tempo de vídeo, depois o YouTube não recomenda, esse é um grande problema, porque a maioria dos vídeos aí de Pokémon TCG, eles estão com baixa visualização aí no meu canal, então eu prefiro manter o protocolozinho mesmo e colocar um por até um dia, quem sabe, né, que o pessoal valorize aí os vídeos. E deixa eu só comentar, mano, vocês não viram o vídeo de abrindo a Elite Trainer Box, eu abri normal e a SMR, espero que vocês tenham visto, mas se não viram, olha que da hora, eu não tinha ideia, mano, que eram dados diferentes, foi agonatório, mano, peguei duas Elite Trainer Box e foi isso aí, dados diferentes então pra elas, as cores, etc, e tal, a caixa também era diferente, então não tinha como ser igual, né, mas só esse comentário aí pra vocês, beleza? Beleza? E as caixinhas também, né, as capinhas da, eu acho muito lindo isso daí, também são diferentes. E bora abrir essa caixinha aqui, do céuzinho Evolução, uma box dela, vamos abrir aí do jeito errado de ser, sei lá. Tá aí, abrindo vários boosterzinhos, 36 boosterzinhos, se eu não me engano, é isso mesmo? Ah, não fala não, não fala, é sério? Não fala, bom, mas são 36 boosterzinhos, se eu não me engano, 12 pra 12. Os códigoszinhos, galerinha, eu vou mostrando se virem raros e ultra raros, beleza? Então, manos, torçam por mim, vai ajudar bastante, beleza? Vamos deste lado aqui primeiro. Deste lado é bom, hein? Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Deste lado ali, ó, Carvanha, Gossflare, Flatting, Usurin, Subet, Flatting, sem outras raras, outra raras ou raras, desta vez vou até usar em Pokémon que eu não sei o nome, mas acho muito fera ele, muito da hora. Chinchou, Daino, Pankabu, Pergaminho de Dragão Feroz e... Ô, louco, ó, Garbodor, Vimax e Rainbow. É um Rainbow aí, muito, muito bonita essa cor. Que da hora, é o Pokémon em túlio, em lixinho lá, sei lá, pestilência, IG, Max. Pokémon atiu seu oponente, agora está envenenado durante o próximo turno seu oponente, aquele Pokémon não poderá recuar. Bem legal, esse Pokémon tem até duas ferramentas ligadas a ele. Hum, é bom, é bom, é bom. A evolução aí do Garbodor, Pokémon em túlio, lixo, como vocês possam te falar aí. Por ser Vimax, já, mano, já deram um sonho, já demos uma sortinha aí, hein. Segundo, e pegamos aí, tomara que continue assim, né. A ideia é pegar o Rayquaza, Rayquaza V, o Vimax, se vier o Vimax, vai ser mais da hora ainda. Se vier o V, eu vou ficar feliz também. Swab, Lightly, Pyrar, gosto muito do Pyrar, acho Pokémon Esfinge, Esfinge, né. Eu acho ele e Pokémon Esfinge, muito massa. É de Lacerante, Skat, Minerja, Pokémon ativo seu oponente, e ele está em queimado, né. Poderia ser assim, mas não é, o último estágio do Lightlyon. E Lycanbrock, olha, demos sorte aí. Lançamento de rocha, Ninos e Strondolas, Bate 200. E, códigozinho. Que da hora, que da hora, que da hora. Silveon. Lipe Up, Naked, Rug and Roller, Ribon B, Fluffy, Entei, o louco, Entei. Não imaginava que ele era dessa coleção. Esse Pokémon também causa 30 de dança em si mesmo, pra 3 energias. É. Eu não achei muito bom, não. Aquele Telonflame bate muito mais pra 2 energias, pode bater 160. 60 e, né. Então, mas está aí. Está aí o código. Galera, voltando aqui então. Umbreon. Gossiflare, Fibas e Hypopotas. Nossa, que bonitinho. Skyplum. Faz muito tempo que eu não vejo ele, mano. Desde o meu segundo, terceiro deck da minha vida. Quando eu tinha o Jumpluff. Muito bonitinho ele. E o Jumpluff, será que está nessa coleção? Vamos se ligar uma carta de energia de sua mão. Esse Pokémon no Saturn pode procurar por uma carta de sua barra que evolua desde Pokémon. Vou colocar um sobre esse Pokémon para evoluir em seguida. Que massa. Procura o Jumpluff. Roy. E proteção facial completa. Tipo o bagulhinho de mergulhador astronauta. Sem raras, outra raras nesta. Tem um hotelzinho. Lothat, Moga, Wubat, Sviles, Amphorus. Adoro ele, hein. Mas esse daqui é muito gastador. Esmagamento de elétrons. Descarta três energias. Porque o Jumpluff causará 100 de dão na fogo. E quando a gente vê um Talonflame com duas energias batendo 160. Isso que é triste, né. Ele bate 200 para gasto de energia ainda. Isso é muito chato. Mas é raro. E vamos lá. Tem quase... Pikachu, Pumkabu, Rufflet, Luvas de Borracha, Invitadora, Raichu. Que lindo. Que lindo. Muito lindo ele. Muito lindo. Grande Centelha. Esse ataca aos 50 de dão na cada um dos Pokémon. Os V e GX. Descarte todas as energias desse Pokémon para 180. Nossa. Ele bate muito, mas... São estratégias diferentes. Toda hora que eu fico me lembrando daquele Talonflame. Rara, outra rara. Tá aí o códigozinho. É fogo, né. Depois que a gente vê um Pokémon top, top. Que gasta pouco. Bate muito. A gente fica desmotivado. Atmuchans. Leicot. Petalew. Goddug. Talonflame. Ah, é o Talonflame que a gente tá falando. Mano. Pra duas energias ele bate 160. 160. E esses outros Pokémons aí, mano. Que tipo, são muito top. Mano. E batem uma merreca aí. Com gasto de energia. Ah. Na moral, né. Pode bater 240 a mais do que esse. Mas mesmo assim. É triste. É triste. Esse Talonflame é fantástico. Fantástico. Eu gostei muito dele. Ah, não sei se eu gostei. Deveria gostar, né. Mas é aquilo, né. Depende da estratégia também, né. Se desse efeito negativo ali naquelas descrições ali. Tipo, vai. Nenhum efeito negativo de carta agora seria válido nesta rodada. Né. Joga cara coroa. Se der cara, isso é válido. Tá ligado. Aí tipo, não descartaria nenhuma energia e bateria aquele tanto. Aí seria da hora, né. Drowns, Scrag. Phoebas. Vials. Nusleaf. Imitadora. Imitadora. Aqui um motelzinho. Carvanha. Jubal. Marip. Godinho. Kirin. Que massa. Mais um Kirin, será? Pra coleção aí. Eu peguei um Nelite Trainer Box. E agora esse daqui. Muito massa. Descarte qualquer quantidade de energia dos seus Pokémon já tá a causa 60, né. Pra cada energia... É, que ele pode bater muito. Essa aqui é a questão, né. Mas pode ter um gasto muito grande nessas batidas aí que ele dá, né. E a mesma coisa dos outros, né. Esse aqui é fogo. Rei com asa. Seedot. Seedot. Sleikot. Flab... Flabibi. Avila. Avila. Insignia de Folha da Nevada. E Phoebus. Moçador do Silvion. Pumpkabu. Begon. Love Disc. Caverna de Cristal. Muito massa. Uma vez olhando seu turno, aquele jogador poderá coronar 30 pontos de dano de um dos seus Pokémons Metal e Dragão. Olha que massa. Gostei desse estádio, hein. E Drumpa. Olha que da hora. Soco o Saka-Rolha e Furioso. Seus Pokémons no banco tiver algum contador de dano, você tá a causa 90 a mais pra duas energias. Mano, bate 160 também, cara. Caramba. Muito bom. Muito bom. Rara. Mano, na moral, né. Melhor até do que o Kirin. Esse Drumpa. Eu não falei nada, viu. Eu não falei nada, só fico observando. Embron. Cadê o Rei Quase, hein. Na moralzinha. Malipup. Moga. Tentacool. Crustle. Carrinho de Resgate. Insignia de Folha de Nevada. Hotelzinho Pokémon ali. Não tem muito saber o nome desse bichinho, mano. Será que eu vou pegar ele um dia no Buster? Psyduck. Apling. Cutfly. Ursaring. E Shiftry. Massa. Tchauzinho. Esse Pokémon ativo do seu oponente. Se tiver algum contador de dano, coloque esse Pokémon em todas as cartas. Ele que está na mão do seu poder. Ô louco. E se ele tiver só um Pokémon? Já era o jogo pra ele, então. W.O. Descarte uma cartanha aleatória da mão do seu oponente. E? Rara. Rara? Cara? Rara? Que massa. Rei Quase. Tem bola. Pikachu. Eevee. Lanthorn. Gairos. Vimax. Outra rara. Hiper. Raios. Descarte uma energia de topo como ativo do seu oponente. Isso me lembra muito aquela primeira e segunda geração. Na moral, velho. Que era um Hyper Beam. Tipo, do Dragonair. Dragonite. Que cartava energias dos outros. Energy removal. Muito massa. Evoluo do Gaira dos V. Bate 240 para 4 energias. Hyper High. Descarte uma energia. Gostei desse, guys. Gostei. 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 É massa. É massa. Mas já pensou no Telonflame Vimex? Você tá maluco. Ia ser cabuloso. Scraggy. Bagum. Bulbeth. Flatinder. Shopping Center. Skyplume. Massa. Ambron. Petalew. Bragmite. Krause. Bulbjar. Skyplume. Pegador de Brinquedo. E eu acho que... Ah, sem dúvida. A celebração só tem raro e ultra raro também, né? Mas eu acho que essa coleção tá vindo menos raros e ultra raros do que... Qual que é o nome daquela coleção? Ah, celebrações não, pô. Do... Enfim, eu vou me lembrando. Kragonal. Zorua. Suéblu. Ah, do que? O reinado congelante. O reinado congelante, mano, veio muito raro e ultra raro. Adoidado. Enfim. Kragonal. Zorua. Suéblu. Montanhas roxuosas. Montanhas tempestuosas. Turma de cada jogador. Que jogador poderá um pokémon elétrico ou dragão e colocá-lo no seu próprio banco. Seguindo aquele jogador imparar-lo em seu próprio... É... Mas tipo assim... Ah, pokémon básico. Eu pensei que ele não falasse que era básico não. Me diga, Elite. Nossa. Esse pokémon também causa 10 de dano a si mesmo pra cada contador de dano nele. Nossa. Ou seja, ele vai causando 10, depois causa mais 20, depois causa mais 30. Então é muito pesado, hein. Muito pesado, muito pesado, muito, 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 muito pesado. Aperto protetor é da hora, hein. Pode dar esse primeiro e depois o segundo. É. É um esquema. Isso sim, né. Considerar como se fosse um ataque. Mas é um, né. Um efeito rebote ali do... Enfim. É isso aí. Flatting, Tentacle, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Que bonitinho esse daqui. Mano, bate 30 pra 3 energia, velho. Esse cara tá em Narnia. Mas esse energizar é bom, né, mano. Prepara o campo pra... Ó, Smirgle. Revele qualquer número de cards de energia básica da sua mão. Deixa eu tacar os 30 de dano a mais pra cada tipo de energia básica revelado desta forma. Que massa. Que montinho. Hopp, Flatting, Insignia de Luz e Sol. Power. Petaloo. Ambron. Jaino. Tentuursa. Fiba. Senhorita Roma. E Glaceon. Mais um Glaceon ali, mano, pra mim. Segundo ali que eu... Que eu pego desta coleção. Massa. Bem massa. E... Códigozinho pra vocês ficarem felizes aí. E eu também. Hotelzinho ali. Vamos abrir ali. Cara, ainda não veio o rei quase, hein. Mas ainda vai vir. Ainda vai vir. Tem mais duas... Box ali pra abrir. Petaloo, Boldor, Lilligant. Rara. Jogue uma moeda. Se sair... Cara, porque o meu tio tá na dorme. Se sair coroa, tá confuso. Ó, louco. Ou um ou outro das duas uma. Alguma coisa ele vai... Que da hora. 70. Gostei, Dano. Gostei. 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 300 Nossa Muito bom, gostei, gostei Float E godinha Caramba, mano, bagulho é muito bom Mas, mano, pra 5 E descarta todos, né, mano, é tipo Um explosion, né, porque você vai se explodir depois, né Se aí não tiver outros, né Mas, gostei, gostei Gostei, mas Tirando aquele texto de baixo, né Poderia descartar isso daqui na próxima vez, né Então, sei lá, né Deveria ter alguma carta que tirasse os efeitos negativos Dainan, Carvanha, Eloga Golduck, Harjur e Boldor Se tivesse uma carta que tirasse os efeitos Negativos, né, manos Das cartas que você usasse Aí seria massa, hein, pelo menos um estádio Um apoiador, uma ferramenta Já seria da hora Eppling Sublime, Nickit Hypon do Moltres de Galer Que da hora, e não é o Reinado Arrepiante Reinado Congelante Reinado Arrepiante Mas é o Moltres de Galer, mano Em Céus e Evolução Que legal Quando você joga esse Pokémon Da sua mão pro seu banco Você pode ligar até duas energias noturnas Da sua mãe de Pokémon Fúria Ardente Causa 50 anos Mas pra cada carta prêmio Seu oponente P, ô louco Você pegou 5 Caramba 270 pontos Vai causar É muito fera Esse Moltres de Galer, mano É tipo aquela carta Embaixo da manga Que tu tem pra usar Pra tentar Virar o jogo Tá ligado Gostei, hein Muito fera Esse Moltres de Galer Muito fera Muito fera Gostei muito Muito mesmo Eeve, o Hotelzinho Pokémon Que parece a evolução Da Evalug, né Não sei, né Eeve, Timbola 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 Black and White Se vocês viram a série De Black and White Vocês vão saber Por que eu chamo Timbola Cutfly Pegador de Brinquedo Joga o Pokémon No momento Se o Pokémon A gente tiver 50 ou menos Pelo com ativo dele Gigalit Da hora O segundo Então, mano Já tá ligado, né Se vem dois De terceira evolução E eu tenho As outras cartas Então já dá pra fazer Um esquema Com esse Gigalit Aí fica massa, hein Que legal Que legal Esse Gigalit De certeza Vai entrar num deck Que, mano Eu Customizar Ou Sei lá Enfim Sweblu Seedot Vulbet Krustow Insignia de Sol e Lua Cor Copos de Substituição Silvion Nossa Parece que eu perco tudo Aqui Flabibi Rogan Wola Psyduck Luvas de Escavação Politoge Lodicolo Que saudade dele No TCG Dança animada Que bonito, mano Essa carta foi muito bem desenhada Na moral Muito da hora Quando você jogar Esse Pokémon De sua mão Para evoluir Um dos seus Pokémon Durante seu turno Você poderá usar Esta habilidade Durante este turno Os ataques De seus Pokémon Bastos Causam 100 pontos De dano a mais Ao Pokémon De seu oponente É, ó Topzera Então, hein Onda Borrifante Que para duas Causa 120 E pode causar, mano 220 Que da hora Logo do dia Nisso, né Só, né Mas tudo bem, né Isso que é massa Embron 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 Rowsing Rufflet Psyduck Energia do Tesouro Tifrit Rara Mano, é o terceiro ou quarto Tifrit Se eu não me engano Nessa coleção que eu pego Deu bom Hypopotas Zerua Flatinder Lanthorn E Flatinder 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 Tô falando Que dá pra criar Um deck De De Telonflame Vou editar Aquele lá Tô te falando Tô te falando Bagulho é louco E quase Marip Bobo Fett Esse Bobo Fett É o terceiro quarto Se não me engano Não é muito massa Esse Love Disque Lombry Pergaminho do Dragão Alado Abalado Descalcado Descarga duas energias Desse Pokémon Já tá causando 90 danos A um dos Pokémon Seu oponente Gostei Pode descartar Exatamente essas duas, né Mas mano Muito bom Bom, mano Essas cartas de céu E evolução Elas tão massa Hein Elas tão massa Tô curtindo Tô curtindo Tô curtindo Tão bem poderosos Mano Dá pra eu dar Vários combinhos Ali Horas golpinhos Zuruá Hopi Bergmite Vigral Flapple Mais um Flapple Ali pra gente Ambron De De Urso Marip Tentacou Proteção Facial Completa Hypno E Resolução de Zinnia Parece um Icarus Com as asas ali Comprei uma carta Pra cada um dos seus Pokémon Do seu oponente em jogo Isso daqui é legal Mas esse negócio De descartar duas É meio osso Tem mais três Galera Vamos dar sorte Fazendo favor Rayquaza precisa vir Rayquaza Já 120 Não Como não poderá atacar Tem seus viés Tem seus prós e contras Cada carta tem seus prós e contras Tá Aquele telonflame lá De novo falando dele Aquele telonflame lá Mano Tipo Bater Indo contra o Rayxu Não tem como O Rayxu Mas ele tem Vantagem contra Lightlil Evie Cutfly Tchalgon Articuno de Galar Que da hora Psíquico Ele Falta só os apdos Dos três Pássaros lendares E falta o Raikon Suikon E Nas cartas Vi ali Falta o Silveon E todos os outros Evoluções do Ivi Quando você jogar Esse Pokémon Da sua mão Pro seu banco Durante seu turno Pode ligar até Duas cartas de energia Psíquica Da sua mão Descarte todas as energias Da sua mão Se atacar com 120 A um dos Pokémon Do whole planet Loco Mas pode ser até No banco Mano O foda mano É esse negócio Descartar Quando você joga Descartar Da sua mão Pro seu banco Durante o seu transporte Pode ligar Até duas cartas de energia Da sua mão Pode fazer um combinho De ficar catando ele Do campo E colocando pra mão Pega do banco E joga pra mão Pega do banco E joga pra mão Porque aí ele vai Conseguir se energizar Mas mano É fogo Porque você descarta E você tem que ter Energia Na mão Pra trocar Mas é Bonito Bonito Mas o Moltres É muito mais jogável Do que ele Mas muito bonito Silvia 1 A hipopotas Timbola Luvas de escavação Montanhas tempestuosas E Hydreigon Muito bonito ele 210 Quatro energias Cetá que causa 160 de dano A mais pra cada Carta premium Que seu oponente pegou Caramba Sem dano Pra mais Pra cada Carta premium Não é muito Mais forte Que o Moltres Então Porque eu uso Até 600 500 de dano A mais Muito zika Hydreigon Pena que só tem uma Mas tudo bem E Códigozinho Não pode deixar de faltar Porque veio raro E outra hora Galerinha Espero que vocês tenham curtido Eu gostei Ainda estamos atrás Do rei quase Vive Max Nas outras É possível que venha Então Desejo sorte Um abraço E a busca Continua Ela não para Bora lá Até a próxima E aí Obrigado.